Essa é uma apresentação mais ligada com a área de processamento de sinal. Então, eu coloco aqui um pouco o roteiro da nossa apresentação. Eu vou tentar fazer uma introdução, uma motivação aqui dessa abordagem. Quer dizer, os trabalhos que são feitos nessa linha, eles têm uma motivação que eu gostaria de apresentar inicialmente. Nossa motivação mais fundamental. Em seguida, eu vou dar uma ideia do que é essa técnica chamada síntese aditiva fractal. E essas duas sessões seguintes, separação em bandas laterais e análise de bandas laterais, dizem respeito à técnica de síntese aditiva fractal. Então, é um detalhamento um pouco da técnica que chama-se FAS, fractal additive synthesis. E, finalmente, nessa penúltima sessão aí, que eu chamo de parâmetros intrínsecos, que eu vou definir logo na introdução, eu tento fazer aí uma relação de algumas dessa técnica com aquela nossa motivação inicial. Então, a nossa introdução, ela passa por essa discussão aí. Essa discussão eu apresentei no TEDx, que o Tucci organizou. Uma parte dela foi apresentada nesse momento. Em que eu tento fazer essa discussão sobre a questão do timbre. Então, a ideia é a seguinte, a psicoacústica, ela é a ciência que tenta estabelecer relação entre essas duas coisas aqui. Então, do lado perceptivo, nós temos altura, volume, duração, timbre e outros. Outros parâmetros físicos do som, que a gente controla muito bem. O que acontece com esses três? Voltando aqui, eu vou tentar estabelecer uma distinção fundamental entre esses três primeiros e esse quarto, sem entrar no mérito de outros eventuais possíveis parâmetros perceptivos de natureza psicoacústica. Então, altura, volume, duração, elas têm uma seguinte característica. Elas são unidimensionais. No caso da altura, claramente, você percebe, mais grave, mais agudo, isso é óbvio. Elas são previsíveis. Todas essas três características, esperamos, têm a propriedade de serem previsíveis. Ou seja, um músico sabe a prioridade como vai soar um determinado intervalo. E, além disso, elas são reconhecíveis. No sentido em que o intervalo é reconhecido quando tocado por instrumentos diferentes. Então, isso acontece com as três, e eu vou chamar parâmetros que tenham essas três propriedades aqui, de unidimensionalidade, previsibilidade, reconhecibilidade, eu vou dar a eles o nome de parâmetros intrínsecos, que é o nome lá da última sessão que nós vamos discutir. Esses parâmetros, eles refletem a regularidade intrínseca do material sonoro. Essa frase é muito importante. Nós vamos voltar a ela daqui a um minuto ainda nessa sessão de introdução. Do outro lado, é bom, só uma coisa que eu já ia esquecendo. São esses parâmetros para os quais a gente consegue criar notação. Então, é sabido que para altura você tem uma notação clássica, para volume também, duração, tudo isso é passível de notação, muito simples. Justamente porque elas têm essa capacidade de ser unidimensionais. E é possível fazer abstração sobre esses parâmetros, porque eles são previsíveis e reconhecíveis. Então, qualquer músico faz isso, trabalha num nível abstrato muito grande. Certo? Ele consegue elucubrar sobre as suas fantasias musicais sem precisar estar ouvindo exatamente o que ele vai tocar. Então, a abstração é uma qualidade importante. Do outro lado, tem o timbre. Repara que o timbre está em oposição a esses três caras. O que a gente costuma chamar de timbre. Então, ele é multidimensional. Toda hora eu aperto o botão errando. Ele é multidimensional. Ele é intratável. Quer dizer, é difícil até definir timbre. A tentativa de definir timbre sempre é mal. É sempre limitada. E isso aí reflete a complexidade do fenômeno sonoro musical. Certo? Esse nome timbre, então, deixando aí, é uma espécie de saco de gatos. Uma brincadeira. Não sou só eu que compartilho essa opinião. De onde todas as características mal conhecidas, as características inominadas do fenômeno sonoro musical, são colocadas aí. Quer dizer, essa é a questão. A questão central, na realidade, que eu coloco aqui é a seguinte. Existiriam outros parâmetros dentro do fenômeno sonoro musical? Ainda inominados? Quer dizer, outros parâmetros? Falamos aqui de parâmetros intrínsecos. Aqueles com essas próprias propriedades aqui que eu delineei anteriormente. Se existirem, que importância teriam? Então, a nossa discussão vai em torno de tentar extrair parâmetros como esses do sinal sonoro que tenham impacto na nossa percepção. E que permitam notação, abstração e todas essas propriedades. Certo? Essa que é a ideia. Quando eu pergunto que importância teriam, eu vou me permitir aqui fazer uma pequena digressão sobre um trecho que sempre me impressionou muito desse filósofo e sociólogo alemão, chamado Norbert Elias. Que ele escreveu esse livro, Mozart e a Sociologia do Engenho. Eu acho que, se não me engano, foi a última obra dele. É uma obra, inclusive, inacabada. Em que ele faz esse estudo da vida de Mozart. Estabelece algumas relações sobre a sociedade em que ele viveu. É um trabalho de sociologia também. No sentido de tentar elucidar um pouco como eram as relações sociais, econômicas, políticas e até estéticas na época do Mozart. Tem uma passagem nesse livro em que o Norbert Elias fala da criação musical, da criação artística. Uma passagem que eu achei muito interessante e acho que tem muito a ver com essa nossa discussão. Ele diz que a criação musical sempre ocorre uma experiência egóica, segundo ele. Ele cita Freud nesse processo aí. E é sempre no sonho que ela começa. Com fantasias que são desveladas, eu coloquei esse quadro aqui para ilustrar isso, e que apresentam conexões incompreensíveis, a princípio. Em geral, o que um indivíduo sonha, essas conexões incompreensíveis, interessa apenas ao próprio indivíduo. Elas não têm interesse para todo mundo. Elas são de interesse muito individual. Entretanto, se o artista conseguir despertar essas suas fantasias em muitas pessoas, aí elas se tornam uma obra de arte. Essa é a posição do Elias nessa discussão. O problema, então, é transformar essas fantasias, que são pessoais, que interessam somente a quem sonha, numa fantasia compartilhada. Ou seja, estabelecer uma ponte entre o sonho e essa fantasia. Isso é uma palavra usada pelo próprio Elias. Essa fantasia desprivatizada. Essa é, segundo ele, a grande dificuldade do processo de criação artística. Bom, como é que ele elabora um pouco mais isso? Como é que ele, segundo Elias, essa ponte é cruzada? Ela é cruzada no momento em que o poder da fantasia é, de alguma forma, enquadrado, enquadrado não é uma boa palavra, mas ele é, de alguma forma, delimitado pelas regularidades intrínsecas do material. Do material com o corte, o artista trabalha. Está certo? Então, para conseguir fazer isso, para conseguir submeter o poder da fantasia, as regularidades intrínsecas do material, ele deve ser capaz de produzir esse fluxo de fantasias por meio do material. É o que o músico faz, finalmente. Isso ele tem que fazer, sem perder a espontaneidade, o dinamismo e a força inovadora daquele sonho que ele estabeleceu. Para que ele consiga fazer isso, ele tem que apresentar, esse é um ponto fundamental, uma completa intimidade com as regularidades intrínsecas do material. Quer dizer, o artista, qualquer arte, isso é bem geral do ponto de vista do Elias, só consegue estabelecer esse fluxo contínuo de modo a não perder essa espontaneidade, se ele dominar, se ele tiver um treinamento na manipulação, um grande conhecimento das propriedades intrínsecas do material, aí ele consegue fazer isso. Obviamente, ele identifica aí, o Elias, um conflito. Está certo? Nesse processo todo. Esse conflito, tudo isso aqui é citação, hein, gente? Nada, ideia minha. Então, esse conflito, ele se estabelece, de um lado, pelo lado do nosso lado animal, que é sensível aos impulsos da nossa fantasia, do outro lado, o lado racional. Sensível às demandas das regularidades intrínsecas do material. Está certo? A reconciliação desses dois lados aqui é a condição fundamental de existência do artista. Ele diz ainda que a transformação, a desanimalização, a civilização desse fluxo elementar de fantasia, do fluxo do conhecimento do material, é, em parte, a resolução do conflito. Está certo? É aí que se estabelece. Cabe ao artista, através da sua consciência artística e julgamento, julgar o que é pertinente nesse processo aqui, claro. Então, ele tem duas bases para fazer isso. Uma é aquilo que é aceito esteticamente, no período em que ele trabalha como artista, aquilo que é aceito. E do outro, num caso como Mozart, que é um cara que rompe com a tradição, o seu próprio julgamento individual estético. Então, essa é um pouco a discussão que o Elias propõe. Eu gostaria de insistir na questão justamente dessa intimidade, do conhecimento profundo das propriedades intrínsecas do material. Determinar novos parâmetros intrínsecos, como eu coloquei lá no início da minha discussão, permitiria, portanto, essa maior intimidade em relação a essas regularidades. que é uma coisa que ele destaca. Claro, desde que esse músico se disponha a se treinar, para reconhecer, predizer e abstrair a respeito desse novo parâmetro, que eu estou imaginando que ele é possível existir. Obviamente, isso pode trazer elementos musicais inauditos, enfim, permitindo o exercício dessa fantasia em novos patamares. Então, essa discussão toda foi para a gente, de certa forma, para relevar a importância desse estudo, que eu chamei desse tipo de propriedade do material sonoro, que eu chamei de parâmetro intrínseco. Então, essa é a discussão. Muito bem, existem. Bom, aí, essa é uma questão aberta, está certo? Quer dizer, a gente pode, por vários motivos, por várias maneiras, eu acho que tem três importantes, deixo uma dúvida aqui, porque eu não sou capaz de adivinhar que outra, por outro caminho, essa discussão pode ser avançada. Mas os três, me parecem óbvios, são esses. Quer dizer, conhecer melhor o ouvido, não é trivial isso, embora a gente conheça bem o ouvido, ele tem surpresas. A forma de transdução do sinal mecânico para excitação nervosa, nervosa, sinal elétrico, ela não é simples, ela passa por processos mal conhecidos, um deles, não sei se ouviu falar, é a ideia da sintonia estocástica, na realidade chamada ressonância estocástica, que é muito interessante. Enfim, não vamos entrar nesse mérito. Melhor conhecimento do processo perceptual da música, do som de modo geral e da música em particular. Eu costumo dizer o seguinte, sinal a gente manipula com muita proficiência. As técnicas de processamento de sinal são muito eficientes, desempenho muito bom. Na realidade, a gente consegue fazer o que quiser. O problema é o que isso impacta na nossa percepção. O grande mistério é esse, qualquer dificuldade que a gente tenha na discussão sobre timbre, não é por causa do mal conhecimento no processamento de sinal, é por causa do nosso mal conhecimento de como funciona a percepção. E da combinação disso com as técnicas avançadas de processamento de sinais. Então, nossa discussão vai passar por processamento de sinal. Eu concluo essa minha introdução com essas observações aqui, que o conhecimento de novos parâmetros perceptuais, que eu chamei aqui de parâmetros intrínsecos, permitiria o exercício dessa fantasia, musical que ainda não tenham sido experimentados, a produção, a síntese de sons cujas qualidades responderiam ao desenhado pelo compositor num nível que hoje é inalcançável. O nível de abstração que é possível alcançar, ele é limitado por esse conhecimento íntimo das propriedades intrínsecas do material. Bom, finalmente, eu não poderia deixar de dizer, quer dizer, esses parâmetros intrínsecos, na realidade, são descritores, são descritores sonoros, na classe de descritores sonoros perceptuais, mas, eu diria que a gente pode definir aqui uma subclasse de descritores sonoros perceptuais, aqueles que têm as três propriedades de unidimensionalidade, previsibilidade e reconhecibilidade que eu citei. E o que nós vamos fazer aqui é exatamente prospectar a utilização dessa técnica conhecida como síntese aditiva fractal, que, por sua vez, é baseada na transformada wavelet de banda harmônica, que eu vou tentar descrever brevemente, HBWT, visando explorar possíveis parâmetros intrínsecos. Certo? Então, eu passo agora para um tom mais técnico aqui da nossa... E vou tentar falar um pouco sobre a síntese aditiva fractal. Certo? Bom, a obra de referência seminal é essa tese do Polotti, do Pietro Polotti, orientada pelo evangelista, que muitos devem conhecer aqui, quem trabalha mais com síntese, o cara é de Lozano. Os principais artigos dele são esses, são os que... a gente pode citar mais diretamente. Obviamente tem uma biografia longa nessa questão. Um modelo de... A ideia de modelagem espectral, de síntese baseada em modelagem espectral, ela é, obviamente, anterior a isso. Quer dizer, ela vem anterior, vou fazer um comentário na próxima transparência, e a síntese aditiva fractal é o próximo passo nessa linha chamada modelagem espectral. Entendeu? Então, essa abordagem antecedente chamada síntese por modelagem espectral do Serra e Smith, um paper de 90, chamada SMS aqui, ela é baseada nessa ideia de separar o som em componentes determinísticos e estocásticos, onde aqui a gente trabalha com as componentes harmônicas puras, e aqui com o ruído, que tem baixa previsibilidade, mas na parte estocástica eu codifico, de fato, tudo que não é estritamente harmônico. Certo? Então, a síntese ou a extração das qualidades de um sinal é baseada justamente em extrair qual é a potência de cada harmônica, subtrair do som original e o resto é ruído. O resto a gente modela como ruído. Então, é baseado em uma expressão desse tipo, porque essa é a expressão dos próprios autores. Claro, se a gente pensar em transformada de Fourier, tem coisas aqui que são meio difíceis de modelar. Enfim, mas nada impede da gente escrever essa expressão aqui. Bom, essa transparência ilustra um pouco isso. o ruído é papel fundamental nessa componente integrante dos sons harmônicos ou quase harmônicos ou pseudo-harmônicos. Quer dizer, você tem lá os picos e sobreposto a ele um ruído que vai dar qualidades sonoras que na realidade não são desprezíveis. Não sabe que se você fizer um som harmônico puro ele não tem graça nenhuma. É um som artificial, etc. Muito bem. Então, por onde passa a síntese aditiva? Passa em descrever essa mesma separação aí de um lado. Usando componentes harmônicos que não sejam simples harmônicos e trabalhando com o ruído que é chamado na literatura de ruído 1 sobre F que eu vou tentar descrever aqui. Então, observa-se a necessidade de uma análise. Quer dizer, essa é uma observação do Polotti e do evangelista no sentido de que aquilo que o Serra e colegas propunham o Smith tem que ser aprofundado. Quer dizer, nós temos que fazer uma análise intra-harmônica, é isso que eu vou tentar descrever, eu vou tentar ser mais detalhado um pouco nessa descrição. de um ruído. E o ruído, esse ruído que o que o Serra e o Smith puseram como um ruído qualquer, em princípio um ruído branco por algum, no limite filtrado, colorido por algum filtro que correlaciona o ruído, ele na realidade ele vai explorar essa questão do ruído 1 sobre F. modelar esse ruído como ruído sobre F e propor uma maneira eficiente de codificar esse ruído. Essa é a ideia da síntese fractal. Vamos ver como é que a gente faz isso. Bom, antes disso, por que o ruído 1 sobre F? Essa é uma observação muito interessante. Quer dizer, ruídos cuja densidade espectral tenha algo proporcional a 1 sobre F elevado a alfa são muito comuns em muitas coisas, em muitos fenômenos auditivos, sonoros, fenômenos de áudio e inclusive musicais. Eles aparecem nessa lista de situações aqui, ou seja, você tem uma situação em que o espectro ele é inversamente proporcional à frequência. Essa é inversamente proporcional eventualmente com o expoente alfa aqui, que vai de certa forma parametrizar esse ruído. Aqui alguns exemplos, o desenho não está perfeito, mas ruídos que aparecem nas situações mais diversas, se você plotar o log da densidade espiritual contra o log da frequência, tendem a apresentar linhas retas. Demonstrando essa propriedade. Coisas interessantes como ruído de tubo de vácuo, semicondutores, o ruído que aparece no eletrocardiograma, no eletroencefalograma, essa aqui é interessante, Tiago, da estimação humana de tempo. Se você pedir um indivíduo para bater aí na frequência de um segundo, vai ter variação aleatória em torno do valor médio que o cara consegue produzir. Essa variação é um ruído sobre F. é muito interessante esses fatos. Isso aí demonstra de certa forma a frequência com que ocorre esse tipo de modelo de ruído para sinais de áudio. Não é muito comum. Qual é o esquema geral da síntese aditivo-fractal baseada nisso? A ideia é a seguinte, dado o sinal, o que se faz é o seguinte, eu vou colocar um banco de filtros aqui que separa o sinal em bandas laterais. O que é uma banda lateral? Em torno de cada harmônica eu pego meia banda à direita e meia banda à esquerda. Cada canal desse filtro aqui, desse banco de filtros, cada filtro vai filtrar uma dessas bandas laterais. E cada banda lateral será processada depois por uma decomposição wavelet, tá certo? Então, eu uso aqui a transformada wavelet discreta e aqui o filtro MDCT, que é a transformada do cosseno discreto modificada, como um filtro que permite fazer essa separação aqui. E através da transformada wavelet discreta a gente estabelece quem são os parâmetros implícicos e os parâmetros estocásticos. De uma maneira muito mais rica e elaborada, eu diria, do que as propostas originais nessa síntese por modelagem espectral. Isso aí vai permitir fazer a caracterização do som original com número reduzido de parâmetros. Eu vou tentar deixar isso claro logo ali na frente. Isso facilita a sua ressintesia, na realidade é bem mais do que isso. É um modelo para o sinal. É um modelo com número de parâmetros reduzidos para que eu faça a síntese. Certo? De maneira geral. é esse o objetivo de qualquer técnica de síntese. Estabelecer um modelo de preferência com poucos parâmetros que traga como resultado sinais ricos musicalmente. Essa aqui é a ideia. Muito bem. Então, vamos tentar detalhar um pouco mais esse esquema aqui. aqui eu tenho um som de violino em que eu faço, eu vou tentar mostrar a separação. Quer dizer, se eu anular os parâmetros determinísticos, eu vou ter um sinal estritamente estocástico. Se eu anular os parâmetros estocásticos, eu terei um sinal estritamente harmônico. dentro de uma certa medida. Então, se você pegar a síntese, eu acho que eu vou ter que usar aqui o... Então, isso aqui é a função de um violino. Se você extrair o ruído dele, muito parecido aqui. mas o interessante é que essa parte estocástica aqui, na realidade, corresponde, de certa maneira, ao ruído da fricção da corna. Basicamente, é isso que está aí. A gente pode ouvir. Esse diagrama embaixo mostra o espectro, a parte determinística ouvida no... que chamou de determinístico ali e a parte preta seria o que está chamando de estocástico. também eu apresento aqui um exemplo da quena. A quena é um instrumento undino, uma flauta que foi objeto da tese do Aldo que está ali. E ele... Uai! Deixa eu voltar aqui porque eu não consegui. Engraçado. Eu já tive dificuldade, já tinha resolvido, ele não quer. Bom, vamos mudar de exemplo? Esse aí falhou. Não sei o porquê. A trompa... A trompa... sem ruído... Na realidade, para a qualidade do som aqui, fica difícil a gente identificar a diferença, mas o estocástico fica claro. que é claramente o ruído do sopro do músico. Bom, isso apenas para ilustrar aqui a síntese. Mas vamos fazer aqui, detalhar um pouco mais, então, o processo de análise do som que permite extrair os parâmetros desse sinal, de um sinal musical qualquer. Então, a primeira coisa, obviamente, é determinar a frequência fundamental do sinal, extrair uma harmônica fundamental, que tem inúmeras técnicas para isso, e determinar esse número P aqui, que na realidade é o período do sinal, o inverso da frequência fundamental, mas expresso em número de amostras. Isso aí vai dar o número de canais que aquele meu banco de filtros vai precisar. A segunda parte é fazer a filtragem. Então, você imagina no fundo, nesse cinza mais claro aqui, você tem o sinal total, e aqui para P igual a 3, seria a terceira banda lateral, então tem uma aqui, uma segunda e a terceira. A terceira, se você pegar uma linha aqui, de menos 20 e tantos dB, só isso aqui está dentro. Então, esse filtro com essa resposta aqui, ele extrai esse sinal aqui, que é uma das bandas laterais. Então, nós vamos fazer isso para cada uma das bandas que a gente conseguiu detectar. Quer dizer, aqui o P igual a 3, aqui o P igual a 4, obviamente, isso aqui são lóbulos de um único filtro. Então, o que a gente faz através da transformada com o seno modificado é produzir essa filtragem aí. Aqui tem uma ilustração maior, quer dizer, o P igual a 1 seria esse filtro azul aqui, que está aqui, o P igual a 2, esse verde, que extrai a segunda banda lateral, assim por diante. Então, aqui é uma espécie de junção de todas as bandas de passagem de todos os filtros do banco. é o que a gente está vendo aí. A transformada do cosseno modificado é uma propriedade interessante dela, a gente pode tentar entender melhor através desse diagrama aqui. Quer dizer, se aqui eu tenho um sinal com as diversas bandas que me interessam, eu tenho aqui, então, uma harmônica, a sua banda esquerda e a sua banda direita. aqui a segunda harmônica, a sua banda esquerda e a sua banda direita, e assim por diante. Está certo? O que o MDCT vai fazer, ele vai pegar, por exemplo, essas duas bandas aqui, que tem a esquerda e a direita da mesma harmônica, e produzir aqui um sinal real, está certo? Em que eu pego esse L- coloco aqui, esse L- coloco aqui, essa aqui é a banda número 1, 2, 3, 4. E a banda número 5 seria essa aqui. É o resultado da filtragem. Está certo? Então, ele faz essa mistura fazendo a filtragem. Então, aqui eu tenho uma ideia do que a gente costuma chamar de transformada wavelet em banda harmônica, que seria esse processo todo. Então, você tem aqui um banco de filtros com P canais, onde P é aquele número que eu determinei, cada filtro desses aqui, cada elemento disso aqui, vai me dar uma banda lateral, e para cada banda lateral eu vou realizar, eu vou falar mais dessa transformada wavelet aqui, e por que a gente usa ela. Esse sinal aqui que corresponde a uma das bandas laterais vai ser decomposto dessa maneira, e é daqui que a gente vai tirar a informação que precisa. Vai parametrizar o sinal. A ideia de usar o MDCT e a DWT, esses dois filtros aqui, na verdade, essas duas transformadas, é porque são transformadas de reconstrução completa. Então, elas têm essa propriedade, quer dizer, eu consigo, através de filtros inversos aqui, de transformadas inversas, reconstruir o sinal sem nenhuma perda. Está certo? Então, usando a transformada discreta wavelet inversa e a MDCT inversa, eu consigo resgatar o sinal completamente. Então, isso é uma propriedade interessante que foi mantida. Isso aqui, gente, é o que a gente chama de HBWT, quer dizer, é a transformada wavelet de banda harmônica. Está certo? Que é o fundamento da síntese aditiva fractal. Bom, como é que a gente vai agora analisar essas bandas laterais? Por que a gente usa wavelet? Porque a wavelet é interessante e o que a gente faz? Eu vou fazer aqui uma pequena passagem matemática para tentar entender isso melhor. Está certo? Então, vamos lá. Eu vou chamar um processo estocástico de autossimilar com parâmetro H, está certo? Se isso aqui acontecer. Ou seja, se X de T, que é um sinal ruidoso, foi igual do ponto de vista probabilístico, a ele próprio em outra escala multiplicado por um fator. Certo? Então, essa propriedade de similaridade, de autossimilaridade, é que vai definir esse processo. Bom, essa é uma referência muito legal sobre esse assunto aqui, onde ele fala estritamente de sinais 1 sobre F, e esse Warner que desenvolve essa teoria. Nós vamos ver aqui na próxima transparência. essa igualdade, só uma observação mais teórica, no sentido estrito, deveria ser verdadeira para qualquer distribuição de probabilidade conjunta, como ocorre com qualquer sinal, com qualquer processo estocástico. Mas, eu posso definir no sentido estrito, aí fica mais palpável para a gente entender o que é a autossimilaridade. Eu reduzo isso a funções determinísticas que são a média e a auto-variância do sinal. Quer dizer, se a média em função do tempo tiver essa propriedade, juntamente com essa propriedade relativa à variância, então o sinal é dito autossimilar. Em sentido amplo. Certo? se for gaussiano, que é o que finalmente a gente acaba fazendo na prática, tanto faz. Sentido amplo e sentido estrito coincidem. Certo? Muito bem. Então, esse é o tipo de sinal que a gente está. Agora, a família 1 sobre F de processo estocástico vai ser definida como isso aqui. Olha, eu digo que o sinal é 1 sobre F se, obviamente, a densidade espectral dele foi inversamente proporcional ao modo de ω, elevado a algum gama. Esse gama dá para provar matematicamente que ele está relacionado com o H da definição anterior por essa expressão trivial. Certo? Muito bem. É isso aqui, gente. É essa definição. Repara, eu estou definindo a família 1 sobre F como processos que são autossimilares. Se eles são autossimilares, eles são similares à sua própria versão escalonada, em outra escala. é isso que dá esse caráter fractal. É por isso que ela chama fractal. Está certo? Bom, aí tem o teorema. Esse teorema é que fecha as coisas, a gente precisa dele para entender bem o método. Eu prometo que é a última observação mais matemática que eu faço aqui. A ideia é a seguinte, isso está provado lá no Warner. Se eu eu pego uma base wavelet, ou seja, essas funções psi aqui constituem uma base ortonormal irregular. Está certo? Se eu construir um sinal x de t com essa base, com coeficientes xnm, que são os mais simples possíveis, são variáveis aleatórias de média nula, não correlacionadas entre si, e com variâncias dadas por isso aqui. Está certo? Simplesmente isso. Se eu fizer isso aqui, reparem uma coisa interessante, esse sigma ao quadrado é constante, o m vem da própria escalamento aqui, está certo? O único parâmetro que eu tenho é esse gama aqui. Reparem que esse cara aqui, construído dessa maneira, com essa variância para cada x, vai ser um sinal com essa cara aqui, que parece feio, mas se eu plotar o log, a densidade espectral versus a frequência, reparem, é reto. Ela satisfaz isso aqui. A menos de um ripple, que tem o espaçamento aqui de uma oitava, mas isso é um detalhe. O que acontece efetivamente é que aqui eu tenho praticamente uma reta. Ou seja, esse cara é 1 sobre f, está certo? É autossimilar e mais, ele é extremamente fácil de modelar, porque o que eu preciso aqui? Nada. O único parâmetro que eu preciso conhecer para gerar esse ruído aqui é o gama. O reto sai sozinho. Então, repare o seguinte, se eu identificar num sinal sonoro qual é o gama do sinal, com um parâmetro eu reproduzo todo o sinal com as mesmas propriedades estatísticas, com as mesmas qualidades, com apenas um parâmetro. Essa que é a grande chave do negócio. E a wave aparece naturalmente aqui. ou seja, por outro lado, se eu decompor o sinal, um sinal de áudio real, acústico, e extrair o gama, eu tenho já uma modelagem para esse sinal muito eficiente. Então, essa é a dita análise intraharmônica que lá no começo eu falei, que o Polotti citou como a necessidade para avançar em relação às modelagens espectrais, às técnicas anteriores. Muito bem. A transformada wavelet, por sua vez, ela é obtida, quem tem um pouquinho de hábito com ela, dessa maneira. Tem aqui a parte que a gente chama de detalhes, que são as próprias wavelets, e uma parte aqui de aproximação. Enfim, aqui é aquilo que a gente ainda não avançou. Na realidade, a transformada wavelet é obtida por um processo de filtragem também, com bancos de filtros, que também são de reconstrução completa, e que vão ao longo do caminho, aqui é passar baixa, aqui é passar alta, aqui tem uma dizimação. Esses parâmetros aqui me dão a informação da banda mais alta, da meia banda mais alta do sinal. Esse aqui eu divido por dois, tem um quarto aqui, o que sobrou aqui eu divido por dois. Aqui tem um oitavo, sempre cada vez mais baixo no domínio da frequência. Então, se eu achar esses coeficientes aqui e conseguir extrair dele qual é o gama, eu tenho uma informação muito sintética do sinal que eu tenho. Claro, que esse cara que sobrou aqui, nós vamos usar ele também. Esse cara aqui vai me dar a informação, porque esse aqui é o sinal de mais baixa frequência. Na realidade, nós vamos usar ele para modelar exatamente a amplitude da harmônica, a parte determinística. Ela vem daqui. Então, numa tacada só, a gente mata a questão da descrição estocástica, assim como da descrição determinística. Certo? Essa ilustração é interessante, quer dizer, se a gente colocar aqui nas diversas escalas da transformada wavelet, com o peso adequado, dado por aquela expressão que eu mostrei, a gente tem exatamente uma visualização envoltória de um sinal 1 sobre f. É por isso que a transformada wavelet é obtida. O coeficiente Φ, então, como eu falei, é o que a gente chama parte aproximação da transformada wavelet e o Ψ são os detalhes. A aproximação vai me dar a componente determinística do sinal, como eu disse. É o resultado do último filtro passa baixo lá daquele esquema. E os coeficientes Ψ dão o resultado de cada filtro passar alto, que na realidade são os componentes estocásticos. Faltou dizer como é que eu acho o gama aqui. na realidade, eu vou colocar isso daqui a pouco, mas aqui tem uma síntese do todo o processo. Quer dizer, eu tenho o sinal, eu divido ele em P canais, extraio a energia de cada um. Faltou eu falar uma coisa, um detalhe que o Polotti implementou. Em vez dele usar um ruído branco, ele usa um ruído um pouco correlato, um pouco relacionado. quer dizer, ele descobriu que se ele fizer um preditor aqui linear, ele consegue melhorar um pouco o negócio. Certo? Esse é um resultado que ele tem. Mas não aumenta muito a complexidade, na realidade, basta um parâmetro a mais além do gama. Ou se quiser mais precisão, aumenta. Aumenta pouco. Então, eu extraio os coeficientes da parte determinística com aquele nível de aproximação e extraio os coeficientes da parte estocástica com os outros, com as outras bandas laterais todas. Esse é o esquema geral. A componente determinística vai ter essa cara aqui, na realidade, ele é formado por duas bandas laterais com essa cara que juntas vão me dar um sinal real. e não complexo. E a análise LPC é essa que eu falei. Então, em vez de eu usar ruído branco, eu uso um filtro alto regressivo que simplesmente colore um pouco o ruído branco para ir, então, usar naquele sinal. Muito bem. Essa transparência ilustra um pouco como é obtido o gama. está certo? Reparem, eu vou fazer aqui uma regressão linear. Eu pego as variâncias de cada grupo de parâmetros da transformada wavelet, então, eu pego um nível da minha decomposição wavelet e calculo qual é a variância daquele conjunto de parâmetros. Ploto o log dessa série, porque para cada n eu vou ter uma variância, então, para cada n eu tenho uma variância plotada aqui, e tento achar uma regressão linear para isso. No caso daquela quena, que é essa flautandina, nota C5, o resultado que o Aldo obteve foi esse aqui. Ele conseguiu claramente estabelecer qual é o gama desse sinal através dessa regressão. aqui para a mesma harmônica, que seria a banda lateral esquerda do primeiro harmônico, ele teve um gama diferente para a lateral esquerda e para a lateral direita outro valor. Isso não é grave, não tem problema nenhum. Bom, dito isso, eu gostaria então de voltar para a questão dos parâmetros intrínsecos. Certo? Espero que tenha ficado claro mais ou menos esquema geral dessa decomposição. Eu separo o estocástico do determinístico, basicamente separando as bandas laterais, depois analisando cada banda lateral com a transformada wavelet e depois pegando os diversos níveis da transformada wavelet, agrupando, calculando a variância deles. Quando eu ploto dessa maneira aqui, eu imediatamente chego no gama. Desde que eles tenham essa propriedade. O fantástico é que a grande sacada é que de fato para sinais acústicos ocorre com a grande frequência disso aqui ser praticamente linear mesmo. Essa é uma propriedade de um sinal acústico real. Bom, então vamos voltar para os parâmetros intrínsecos. Quer dizer, para aquelas três propriedades que eu citei no início de unidimensionalidade, preditibilidade, reconhecibilidade, como é que eu posso elaborar? Quer dizer, a nossa hipótese aqui é a de que essa transformada permite manipular adequadamente parâmetros que são candidatos a serem parâmetros intrínsecos, que tem aquelas propriedades que eu coloquei. Então, um deles seria o coeficiente de Huss de banda harmônica que é definido na tese do Aldo, que foi defendida recentemente. Esse parâmetro seria exatamente esse gama que está aqui. Está certo? Que é definido para a banda harmônica na tese de mestrado dele. Então, o gama P é dado dessa maneira. E eu vou pegar e vou modular esse conjunto de parâmetros aqui através dessa expressão aqui. Então, esse alfa aqui é um coeficiente de modulação. Quer dizer, eu vou modular o coeficiente da banda e tentar perceber se essa modulação me leva a um sinal que seja reconhecível em diversos instrumentos. Isso aqui é interessante. Quer dizer, eu tenho que ouvir isso em um certo instrumento e se eu fizer a modulação em outro instrumento a ideia é que eu entenda aquilo como sendo a modulação do mesmo efeito perceptivo. Essa aqui é a ideia central. Então, como é que a gente fez isso? Bom, aqui eu vou, eu tenho, eu não sei se, engraçado que eu tive problema com alguns sinais aqui, em particular o da Kena, mas é engraçado, porque ele não quer eu tenho outros instrumentos aqui, eu vou adiantar porque eu tinha mais de um exemplo aqui. Bom, de qualquer forma, dá para vocês verem por esse, por essa superposição aqui, o seguinte, não vamos conseguir ver o som, o próximo exemplo a gente consegue. Então, mas aí eu acho que eu vou ter que localizar, isso aconteceu da outra vez, dá um certo, quer ver? Hã? Ah, peraí. Onde está? Não estou vendo. mas não é grave, eu tenho outros, tenho outros instrumentos aqui, vai dar para a gente perceber. Ele, engraçado que eu testei antes e funcionou, agora não se funcionou. Mas o que eu queria mostrar aqui, que na figura a gente vê aquele parâmetro que seria o coeficiente de Huss de banda harmônica, se eu pegar o sinal normal, o sinal normal é esse preto que está aqui. Aqui eu modulei aquele parâmetro com 10%, a gente poderia ouvir o som, depois modulei com 50%, depois com 200%. Está certo? Então, o espectro que a gente ouviria seria esse aí. E a ideia é que esse parâmetro tenha o efeito que a gente quer. Vou mandar um pouquinho, porque os sons de violino e de tropa ficaram melhores. Quer dizer, ah, mas aí eu vou precisar do de... Não, de tropa eu não tenho, só tenho de... Vamos ouvir o do violino. E modulado. Pouco perceptível. Agora. 50%. 200%. 200%. Normal. Conseguiram perceber uma pequena... um arranhamento maior nele? infelizmente vai faltar que o da Quena vai fazer falta, porque o que eu gostaria que vocês percebessem é que quando eu faço o mesmo processo na Quena, a gente reconhece levemente, não é um reconhecimento muito explícito. Aliás, eu queria fazer essa observação. Os efeitos que a gente consegue aqui ainda são muito tênus e eu acho que falta, o que a gente quer fazer é explorar outros descritores para tentar verificar se a gente consegue um efeito mais destacado. Um efeito que depois permita a gente trabalhar esteticamente com eles. Então, essa que seria a ideia. Eu vou tentar resgatar os parâmetros para voltar nesse exemplo, mas deixa eu falar então de um outro instrumento ou de um outro parâmetro, candidato a parâmetro entrístico, que seria o conhecido centróide espectral. Harmônico, baseado somente nas harmônicas. Então, o que é isso? Se você tem um sinal, você extrai o que é ruído dele, pega a sua parte harmônica e tira uma média ponderada da frequência média aqui. Acha a frequência média na realidade. Então, esse aqui é o centróide. Ele está mais ou menos colocado aqui. Como é que eu faço para alterar o centróide? Bom, a ideia mais simples é a que está aqui. Eu dou uma ponderação para as diversas harmônicas, linear, de modo que eu dê mais peso para as que estão abaixo e menos peso para as que estão acima do valor que eu tenho aqui. O que isso vai produzir? Um deslocamento do centróide para cá. Certo? Então, essa inclinação aqui vai me dar um parâmetro de modulação. Certo? Então, ao fazer isso, eu vou produzir um som diferente. Eu vou mostrar essa modulação em dois sinais diferentes para a gente tentar verificar. Bom, eu reconheço essa modulação como sendo a mesma nos dois instrumentos diferentes. Essa que é a questão. Entendeu? Então, eu vou aqui aqui de um violoncelo. Então, eu vou trabalhar aqui com o violoncelo e depois com a clarineta. onde foram produzidos. Aqui tem o espectro também, mas esses aqui eu acho... Então, vamos ouvir o violoncelo, o intervalo, digamos, desse parâmetro, modulado para cima. Desculpa, aqui eu fiz o contrário do que está na minha ilustração. Na verdade, eu modulei ele para mais. Aqui um sinal de violino e aqui ele modulado. dá para perceber claramente que houve um deslocamento do conteúdo espectáculo. Ficou mais brilhante. Embora a fundamental seja a mesma, o sinal globalmente tem mais... tem frequências mais altas. Então, vamos ouvir de novo para comparar com o da clarineta depois. Depois. está certo? Quer dizer, talvez a intensidade tivesse que ser diferenciada nos dois, etc., para a gente reconhecer como sendo o mesmo parâmetro. Bom, era isso. A questão da Kena, se todo mundo tiver paciência aqui, espera um pouquinho, deixa eu ver só se eu consigo re... ver ele aqui. nem isso. Eu não estou conseguindo ver de jeito nenhum. Bom, felizmente... Eu vou encerrar, então, e ir para as minhas conclusões. Eu gostaria de concluir que a síntese aditiva fractal, então, ela... que é fundamentada nessa transformada waves de banda harmônica, que eu espero que tenha... vocês tenham conseguido criar uma ideia do que seja essa transformada. Então, é uma ferramenta adequada para a manipulação de sons visando a modulação de diversos descritores sonores. Certo? Ela é muito flexível com isso e a gente pode aí fazer uma... um grande passeio por vários descritores sonores tentando modulá-los e tentando identificar essas propriedades nessas diversas modulações. Então, essa é uma técnica que tem potencial para o estudo e proposição de descritores com as características que definem os parâmetros intrínsecos que eu defini aqui. o próximo passo é avaliar o maior número, ou seja, o maior número possível de descritores selecionando aqueles cuja modulação produz efeitos musicalmente interessantes e perceptíveis de uma maneira mais gritante, mais óbvia. Bom, então é isso. Eu agradeço a atenção e fico à disposição para alguma pergunta. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.